Valores ou princípios Valores ou princípios Pra mim tanto faz Eu já estou cheio de estudar E cada vez eu quero mais E cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Ao se diva, por ninguém será discriminado Ao se diva, ao se diva, ao se diva Preservação da autonomia Você vai ver Que é pra valer Diferente da soberania Você não pode esquecer A plena cidadania Tá com tudo e vai, vai E a dignidade humana da pessoa Vem e vai Cabeça quente, tô suado Estudando pra valer Só a prova, só o tempo Já me faz Enlouquecer Já me faz Enlouquecer Um, dois, três, quatro Ao se diva, por ninguém será discriminado O se diva, ao se diva O se diva, ao se diva Se diva, se diva, se diva Ao se diva, ao se diva Ao se diva, ao se diva Se diva, se diva, se diva Um, dois, três, quatro Ao se diva, por ninguém será discriminado Ao se diva, ao se diva Eu amo Ao se diva, ao se diva , dois, três Amém 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 Amém.